Olá a todos, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui que eu preciso agradecer também aos amigos Rose Costa Parker, Laércio Ferreira Júnior e Cláudia Branjão Bernardes pela disponibilização e pelo envio de fotos e vídeos dos Estados Unidos. A Cláudia viajou para lá por um tempo, o Laércio e a Rose estão residindo lá. Então agradeço muito porque a proposta do nosso site Educação à Distância acabou se adaptando ao interesse das crianças de conhecer outros lugares do mundo a partir do momento que eu viajei para o Uruguai. Então eu trouxe uma outra cultura para eles e eles ficaram muito interessados em conhecer outros lugares. Então surgiu a ideia na sala de criar uma página onde nós conseguíssemos visualizar fotos e vídeos de outros países. E aí, muito contar com a amizade, com a solidariedade dos meus três amigos e graças a Deus contribuiu muito para o sucesso nosso site, que hoje no dia 20 de dezembro de 2016 já atingiu mais de 6 mil acessos. Graças a Deus, hoje nós batemos nossa meta, né? Nós fundamos o site no dia 5 de setembro de 2016 e agora dia 20 de dezembro nós contamos aí com mais de 6 mil acessos realizados no Brasil, Estados Unidos, Paquistão, Canadá, Timor-Leste também. Muito obrigado a vocês três que me ajudaram aí enviando os vídeos e as fotos, né? A Rose, o Laércio e a Cláudia. E muito obrigado também aos alunos, aos familiares e responsáveis pelas crianças. Muito obrigado também, né? A todos que acessaram, né? Seja adultos, crianças, adolescentes, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Muito obrigado aí pela confiança e pela credibilidade em relação ao nosso trabalho desenvolvido aqui nas turmas de quarto ano. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tchau, fiquem com Deus.